Ter uma marca pessoal deixou de ser uma moda. É um acelerador de carreira que o pode ajudar a concretizar os seus objetivos profissionais. Ter uma marca pessoal é contar uma história, coerente, uma história dinâmica, uma história que desperta emoções e, por isso, ter competências em desenvolvimento da marca passou hoje a ser essencial no seu percurso de carreira. Música Música